E continuando com mais informações no mundo do deporte, lamentablemente está a situação com a Corsó que é Dubai, da Uropapia, para a qual está a situação grande e para a qual está o deporte. Prometo a Bata-Cedreco, ou quando está trabalhando com o deporte na isla de Corsó, nós também queremos conversar com um parlamentário que pode dê-nos mais informações, que está o seu pensamento, nós temos a oportunidade de conversar com Hensley Cui-man, que por conta-nos um tique overdil, o qual está a pensar com a situação de deporte na Corsó. O deporte está mais ou menos de uma gripe. O deporte, no momento em que o nosso empate de roubo ainda está demonstrando talento, mas no mundo deputivo, como sabe, não estou contento. O mundo deputivo está rabiado, o mundo deputivo está frustrado. e constantemente de imprensa está bem colocando o deporte que não está louco. A gente tem um momento que está reclamando, um tratamento que está ganhando para o deporte, um grande deputista, um dirigente, um líder. Então, eu quero a coisa que acaba para nos encontrar conjuntamente, com a sinergia para dar oportunidade para o deporte seguir e crescer. Nós temos um talento na Corsó, mas no último tempo temos uma maneira de atender o deporte, quando estamos comendo o deporte. Então, a gente quer buscar quem está faltando, a gente quer dizer que é a tranquilidade que está atendendo o deporte, e não tem aí, nós precisamos de tranquilidade, de ir atrás, então, também, fundo. Então, o que passa é que tem certo fundo, não está vindo, mas, fundo, não é que eu venho, tem um ambiente realmente de paz, de tranquilidade, e que a gente sempre está metido no deporte, e, assim, de maneira, não estávamos a menos apreciar, não estávamos a ralar uma banda para o outro não estar querendo, não se sabe. Tem muito espaço, tem deporte, muito espaço, tem muito oportunidade, tem muito lugar para a gente, não tem conhecimento, não tem experiência, não tem amor para o deporte, mas nós temos que parar de lutar no interno, de uma mente de vengança com o poder de Pará, quando tem uma mente de deporte, e, assim, o político não estávamos a usar deporte para o mercado. Eu tenho que parar, eu, como eu venho de deporte, eu vou ver claramente, porque esse mercado está trazendo para a ver a eleição, para sair, mas, 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 por exemplo, eu tenho mais de 30 anos de deporte, eu tenho que documentar tanto com o português, como com o vídeo. Eu não tenho que ir a fazer nada ou hora aqui, para hora de eleição. Mas, mas, eu não tenho que ir para essa eleição, mas, 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 eu não uso essa coisa para ir para atender o povo ou para mais. Eu tenho que ir para o deporte, mas, porque eu tenho aqui para a ver, porque tem várias pessoas que vão votar para ele, com a minha vida com o outro tipo de deporte, mas, se não tem o deporte, então, algumas algumas nossas track recordas, com a CVI, quem sabe isso para deporte? Então, eu tenho que ir para aquele deporte, mas, isso não tem o deporte, mas, mas, eu tenho que ir para deporte, para fazer algo com o povo. Agora eu vou virar empreendedor, líder, etc. Eu vou virar como voluntário. Essa é a mostra que eu estimei coisas e eu vou ajudar o treinamento com ele. Então se eu vou aproveitar meu deporte, meu talento, eu vou conseguir o seu deporte, então eu vou fazer o deporte. Então eu vou fazer o deporte. Eu vou fazer o deporte. O deporte é realmente um lugar para dar um apoio. Tantíssimos jovens que estão talentosos e se eu não tenho chance para desolher o talento, eu vou pagar de outra forma.